Olá amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui dessa série 5 coisas e também caminha e fala que eu estou aqui em meio a uma plantação de avelã como é chamada no Brasil, mas aqui é chamada de notchola que é o fruto que faz a famosa Nutella e o chocolate da Ferreiro Rocher Música Like a bird on a tree I'm just sitting here I got time It's clear to see From up here Bom, este vídeo é mais uma colaboração com a minha querida amiga Cintia Bentes do canal Cintia Bentes em Portugal e se você está chegando no canal agora e não me conhece meu nome é Giovanna eu moro na Itália, na cidade de Salerno e antecipadamente eu peço a vocês gentilmente que depois que vocês conferirem aqui o meu vídeo vocês cliquem na descrição do vídeo para vocês irem lá no canal da Cintia para vocês conhecerem o canal dela ela também tem um outro canal bem grandão que é o Decorando e Reciclando onde ela mostra muitas ideias bacanas de DIY, de artesanato, enfim então é sempre um prazer para mim fazer vidas colaboração com a Cintia que é um ser humano maravilhoso foi mais um presente aí que o YouTube me deu e hoje nós iremos falar cinco cinco coisas que a gente só faz na primavera que ela só faz na primavera portuguesa e que eu só faço aqui na primavera italiana como vocês sabem as estações aqui na Europa são mega hiper definidas então primavera é primavera, outono é outono inverno é inverno, verão é verão então tem algumas coisas que a gente só faz em cada estação do ano e a primeira coisa que eu só faço na primavera é lavar a coxa de lã que eu uso durante o inverno então eu uso essa coxa durante todo o inverno é óbvio que eu não tenho um contato direto com ela ou seja, o corpo da gente a gente tem outro lençol mas eu levo para lavar a coxa de lã e eu tiro da cama então é uma coisa que eu só faço na primavera que é lavar a coxa de lã que a gente usa a segunda coisa que eu só faço na primavera gente, é algo que eu amo e que eu amava no Brasil é usar a sandalinha havaiana porque durante a maioria aqui dos meses do ano a gente está sempre de sapatinho fechado mesmo em casa, está de meia, destina ali um fechado então eu fico assim contando os dias para chegar a esse período justamente para poder colocar uma havaiana deixar meus dedinhos de fora então é a segunda coisa que eu só faço neste período da primavera a terceira coisa que eu só faço na primavera eu já fiz até, eu acho que no outono mas é muito raro, gente é fazer piquenique é muito típico aqui na Europa em geral as pessoas fazerem piquenique nesse período da primavera aqui na Itália, por exemplo primavera é sinônimo de piquenique porque a gente pode estar mais tempo na área aberta mais tempo em contato com a natureza porque está menos frio não tem neve, às vezes não tem chuva não tem muito vento então piquenique é uma coisa que geralmente a gente só faz na primavera e por sinal eu amo e aqui no canal tanto no Giovanna na Itália quanto o Profissão Dona de Casa caso você esteja chegando agora e não saiba eu tenho um outro canal que é o Profissão Dona de Casa voltado para esse universo de Dona de Casa então lá tem vários videozinhos de piquenique assim também como aqui no Giovanna na Itália a quarta coisa que eu só faço durante a primavera italiana é pintar as minhas unhas dos pés eu durante os meses do ano eu estou sempre com a minha unha sempre bem feitinha ou seja, escarnadinha como a gente faz no Brasil cortadinha, lixadinha mas quando chega a primavera aí eu começo a pintar as minhas unhas dos pés nossa, e é uma coisa que gente eu no início até acho que no primeiro ano que eu morei aqui eu pintava a unha durante o ano todo mas depois eu disse pra quê? tá sempre né com meia com sapato fechado não tinha muito sentido então eu agora só pinto as minhas unhas dos pés no período da primavera e a quinta e última coisa gente que eu só faço no período da primavera é decorar as minhas varandas colocar flores nas minhas varandas nossa, aqui no canal tem vários vídeos das minhas varandinhas decoradas aí com flores é um período que as floriculturas aqui ficam cheias ou seja, um horto né que vende flores e plantas então é um período que todo mundo arruma as suas varandas enche de flores eu gosto muito das petunhas então é um período assim bem alegre nesse sentido porque a gente tem flores em casa é bem bacana então eu fico também aí ansiosa aguardando esse período pra poder então poder curtir as nossas varandinhas e decorar colocar flores colocar mesinha tomar café da manhã nas nossas varandinhas enfim então essa é a quinta coisa que eu faço aqui no período da primavera e eu vou terminando este vídeo por aqui vou continuar a minha caminhada que tá parecendo que vai chover eu espero de coração que vocês tenham gostado um grande beijo fiquem com Deus até o próximo vídeo e não deixem de dar uma conferida no canal da Cintia Bentes pra saber quais são as cinco coisas que ela só faz na primavera portuguesa o próximo vídeo para o próximo vídeo Obrigado.